Eu reservei pra gente encerrar essa edição do Jornal Nacional uma entrevista que eu fiz com uma menina chamada Laura Beatriz. O banheiro partiu no meio, aí caiu. A gente só viu isso daqui. Quando eu pisquei o olho, nem conseguia sair do lugar. Olá, seu nome? Laura Beatriz, do Morro do Bumba. Meu Deus! Gente! Laura, você tá uma moça tão bonita. Reconheceu, Fátima? Nossa, uma notícia. Laura Beatriz, do Morro do Bumba. Laura!